Hoje é um dia atípico, mano, bateu o sono, nossa, não sei se é coisa que bola, né, hoje a gente brincou de, brincou não, a gente gravou pro canal do nosso canal, mas mano, bateu o sono, o sono bateu, velho, deve ser, não tô sendo nada, né, uma hora da manhã, mas o sono bateu, não sei se você sabe, mas eu tenho trava em todas as minhas portas, tem algumas travas até chegar na minha porta, a rua inteira tem câmera, a gente tem uma segurança ali, eu contratei no nosso marmão da rua, né, pra organizar, desde organizar carro, qualquer tipo de BO, né, graças a Deus, olha só, a gente nunca teve problema sério, a maioria dos problemas é, pessoas que às vezes vêm e fica me esperando, mas vou colocar o carro, a senhora não tá, eu tava com calor em São Paulo, tô com sono, onde eu vou dormir bem, né, onde eu vou na Santa Efigênia, hoje que eu falo que já passou da minha noite, vou trazer dois PC pra mim, eu dividi, eu mandei meu PC pra dividir em dois, ó, já vou dar bronca, porque o Ronyal tá gritando lá no meio da sala, tá lá pra ouvir daqui, minha janela tá aberta pra ver o calor, eu percebi esses dias que eu tô com cara de cansado, mas, pera, deixa eu dar bronca pro grupo, pra parar com o Rony, aproveitar de ver cedo hoje, da vergonha de novo, se iniciando aí, deixa o like, deixa o comentário, eu vou pegar dois PCs pra mim, qual investimento, velho, caraca, melhor que eu não vou parar de investir, meu medo é, cair o alcance de tudo, sabe, porque a intenção de todo esse investimento é não deixar o canal cair, se você ver o canal da Mansa Hype, tá bom, o canal da Grey, tamo começando, é bem difícil, o Grey é um canal de game, então, eu tô esperando um sócio aí, que vai entrar por parte do game, ele tá no Brasil já, tá lá, e a gente vai marcar uma reunião esses dias, e a Hype tá crescendo, já tem um número grande, Mansão Maromba tá legal, mas o meu canal deu uma caidinha, pelo fato que, conteúdo repetitivo, até eu sei, pandemia também, né, o fato de eu gravar sempre a mesma coisa, eu só correria, tô investindo esse tempo aí, mas a intenção, tudo é sempre progresso, então, vou dar uma descansada, fazer acordar cedo hoje, cedo que, deixa eu ver, que horas são, vou acordar 8 horas da manhã, tá bom, tamo junto, faz, deixa o like, deixa o comentário, tô agora na área, nós, mano, falei que ia levantar às 9 da manhã, não sei se isso é bom, isso é ruim, levantei as duas, não sei se isso é bom, pô, conseguir descansar, não sei se isso é ruim, pô, dar pra eu ter feito muitas coisas, mas eu fiquei colocando na, na ponta da balança, né, quase as responsabilidades que eu tinha hoje, não eram muitas, então tá tranquilo, vou acordar agora, já vou resolver essas responsabilidades, já vou fazer meu card de rejum, partiu, bom dia, galera, ai, tô tudo na coluna, dormi pra caralho, dormi das duas da manhã às duas da tarde, 10 horas de sono, 10 horas nada, deu 12, 12 horas de sono, duas da manhã às duas da manhã, tá bom, ainda tô um pouco cansado, sono, sei lá, poderia ter ficado mais, não sei se é o fato que muito, muito tempo quando eu fico sem dormir, tipo, um dia sem dormir, o outro dia eu durmo 4 horas, o outro dia eu durmo 8, 12, não sei, sei que tô com, vai tá 1, hoje tem jogo de futebol, voltei a jogar bola, tô jogando aos poucos aí, jogo bola pra caramba, tipo assim, não que eu sou o melhor jogador de futebol, mas eu até gosto de jogar bola, então, hoje tem jogo de futebol com a rapaziada. E aí pai, só no foco? Aquele foco papai, aqui 90 dias, shape estralando. A competir o que que é? Compete o ano que vem, ano que vem eu pretendo competir, nunca joguei nada, hormônio, nada, tô no projetinho, é 90 dias pra botar o shape sem correr pai. Sem correr? Sem correr, sem correr aqui ó, só o bravo. Deixa eu treinar quanto tempo? Eu treino já tem uns 5 anos, já, mas faz 3 que eu sofri acidente, daí mudou tudo. Então será normal, conta pra nós um pouco aí, pra galera que tá. Então vamos lá, eu tava indo trampar, 3 anos atrás, um cara me fechou, eu bati no caminhão. Você tava de moto? Tava de moto, motoco, um cara de moto me fechou, bati no caminhão no corredor. Aí eu quebrei 4 costelas, o externo, bati forte a cabeça, quebrei a coluna, fiquei 7 dias em coma. Aí não morri, porque vaza ruim e não quebra, tá ligado, né? Aí a vida deu um upside down, virou de cabeça pra baixo e começar tudo do zero. Desde então, tamo aí na pegada, agora projeto bodybuilder, ir pra cima, subir nos palcos ano que vem, e tamo aí. E você, jogador? Olha o chifre, pai. Machucou, pai? Jogador, cá. Eu vivi, velho, compro o meu, que eu não vim te falar a rua pra ele. Por que que você tem o Kevin escrito atrás, pai? Você joga bola? Kevin disse que era jogador, né, pai? O problema da galera que joga comigo é que não toca bola. Tem que pôr eu lá pra jogar, que você viu, né? A última vez nós ganhamos quantas? Ganhamos quase todas. É mesmo, papai? Vai ter jogo hoje? Vai ter jogo. Vai ter jogo hoje? Bora? Solou o atacante, irmão. Pra cima. E os treinos, pai? Tá indo? Como é que tá a sua rotina de treino? Tô focado. Você viu que ele tava falando fora das câmeras? Ele falou que quando ele fica sem treinar... Mano, então, é o que acontece. Depois que você pega esse vírus, irmão, quando você fica sem treinar, dá uma neurose. Você precisa treinar, tá ligado? Você sente muita falta. Porque o bagulho é muito gostoso, é muito bom. Também tô aí, galera. Tô no card. Voltando aos poucos aí. Mas tamo aí, cardzinho de jejum, meia hora. Canal de funk. Novo Funk TV foi um canal que eu criei do zero, fiz tudo do zero, fiz acontecer. Fiz todo o trâmite. Tamo aí com 400 mil inscritos. Eu deixei um pouco de lado esse canal. Eu tenho metade dele, pelo fato que correria total, mano. E se você ver lá o canal, ninguém conseguiu dar progresso. É difícil. É muito difícil. Mas tamo aí. Tamo aí em outros projetos nossos pessoais. Um deles é o Mansão Hype. Olha o que eu acabo de chegar. Faqueado YouTube. Olha o que chegou. Mansão Hype, filho. Não. Caraca, velho. Pega a visão, mano. Felizão, velho. Mais uma, mais uma plaquinha pra coleção. Mansão Hype. Mansão Love Funk. Mansão Love Funk não. Love Funk TV. Tem a gente, ainda não falei sobre essa Mansão Love Funk. É a mansão de funk que tá rolando aí, mas logo menos eu falo pra vocês. Nós tem metade lá também. Eu ainda não dei total atenção lá, vou lá uma vez por semana só pra controlar os conteúdos. Mas mais pra frente eu comento pra vocês o que que tá rolando. Por enquanto, só queria agradecer todas as pessoas que estão junto, porque uma grande parte do público daqui é o meu público, né? A gente tá ganhando público diariamente. Já estamos com mais de 300 mil inscritos. Mas os 100 mil aqui que tá aqui tem uma grande parte do nosso. Então isso aqui, galera, veio como trabalho, veio como fonte. E agora essa Mansão Hype é 100% trabalho, 100% visando, tem que se pagar. Tô tendo um custo muito alto. lá desde luz. Veio luz esse mês. Sabe quanto veio? 3 pau e meio. Internet, 300. Essa vai e volta todo mês. Aí vai dar uns... Se bem que a gente tem patrocínio de gasolina, mas esse é o de menos. Carro que vai desgastando. É 400 quilômetros. 200 pra ir, 200 pra voltar. É o que vai. O que mais? Personagem aqui que a gente traz de outro estado. Comida que a gente gasta lá, mais ou menos. Uns 1.500 reais de comida por final de semana. O que mais? De gasto. Tem o aluguel mensal. 20 mil mais. O que mais tem? Cara, gasto com a empregada lá, com a dona de... Com a pessoa que ajuda, né? Empregado é a pessoa que ajuda a gente lá. 2K, 1.800 conto. O que mais? Jardineiro, 800. Mano, vou botar na ponta do papel. Não é brincadeira isso, não é ostentação, é muito trabalho. Então, isso aqui, galera, é fruto de trabalho. É fruto de consequência. Fruto de trabalho. Isso aqui é uma consequência. A gente chegou até aqui. Eu quero a de um milhão. Vamos buscar essa plaquinha do milhão. Falta 700 mil inscritos. Vamos buscar. Vamos fazer o possível. Personagens. Lá é focado hype. Lá é focado em mulher. Lá é focado no YouTube. Youtubers, né? Então, o Gerson tá lá. O Gerson vai ter que voltar pra cidade dele, mas ele volta novamente. Vou correr atrás mais de youtubers que possam se disponibilizar. Tá lá. E a gente deixa... É tudo no nosso custo. O Gerson não tá tendo custo de nada. A gente que tá fazendo tudo. Desde comida, transporte, aeroporto. É uma troca legal. O canal dele também tá indo. Já o canal dele já tem 6 milhões. Tá sendo uma troca legal. Ele tá puxando bonde. Puxou esse bonde. Que ele agradeceu o Davi, o editor também. Que tá lá. Os editores, as personagens. Que agora lá a galera tá fixa, né? As meninas que estão lá são fixas. Então, sempre vão ficar lá. Então, lá eu já estabilizei. Pra você ter ideia, Mansão Rhype tá estabilizada. Pra eu estabilizar a Mansão Rhype, eu tive que desestabilizar a Mansão Maromba. Então, a Mansão Maromba caiu ao alcance. Meu canal caiu ao alcance pra estabilizar lá. Então, mas a Mansão Rhype tá estabilizada. Tem 2 PC, 3 editor e as personagens. Pronto. Igual a Mansão tava na época. Então, se você for ver meu canal, vamos ver, tava batendo 40 milhões de acessos. Tá com 24, 20 e pouquinho. Eu dei minhas visualizações, dei meu sangue pra esse canal acontecer. O canal da Mansão Maromba tinha 70 milhões, tá com 60. Demos visualizações, mas agora é a tendência desse canal. Mansão Rhype se criar sozinho e se transformar em uma máquina de potência de visualização e todo mundo ganhar com isso. Obrigado, fellas. Obrigado, quem tá junto. Tamo junto. Fideriza, se você não é inscrito, tá todos aí na descrição, todos os links. E aí